Há três noites que eu vejo nos meus sonhos, coisas estranhas que me parecem uma visão. Nos sonhos sempre vejo uma velhinha, tão pobrezinha que me estende a sua mão. Nos sonhos sempre vejo uma carruagem, no meio da floresta passear. Há visto rios noites muitas flores e muitos passarinhos a cantar. Roda, carruagem, roda por esse lugar estranho. Canta, 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 carruagem, roda por esse lugar estranho. Se está passando, não tenta se querer.